Fala galera, vou ver ele na área mais uma vez para mais um responder nossos comentários, tá certo? E hoje vamos falar muito sobre a válvula do cânster. Vamos tirar bastante dúvidas aqui, tá certo? Para vocês que estão passando por um problema com o seu carro falhando, dificuldade de partida e até mesmo com consumo elevado por causa da válvula do cânster. Segue a gente aí, tá certo? E vamos embora para o nosso primeiro comentário de hoje. E o nosso primeiro comentário é do nosso amigo Edson Ramos. Ele participou do nosso vídeo Funcionamento da Eletroválvula do Cânster. Ele fala, essa válvula influi no consumo e no funcionamento do veículo. Também temos a participação do nosso amigo Helio Silva. Ele também participou do nosso vídeo Funcionamento da Eletroválvula do Cânster. Ele fala, se der você me explica como eu conserto resolver este mesmo problema com o meu carro CrossFox, obrigado. Obrigado Helio, obrigado Edson pela participação de vocês aqui, tá certo? Para ajudar a mais pessoas e retirar essa dúvida que mais pessoas também tem, tá ok? Então galera, já peço a você que compartilhe nossos vídeos, tá certo? Para mais amigos de vocês, para que essas pessoas também possam retirar essa mesma dúvida. E vamos lá. O que acontece? O que eu passei para um amigo aqui, Edson, que ele pergunta se influi no consumo do veículo. Influi sim e bastante, tá certo? Se essa válvula ela travar aberta, o que acontece? O seu carro vai estar deixando passar ali, ela, no caso a válvula, vai estar deixando passar todos os gases que vêm do tanque diretamente para a sua admissão. A admissão vai estar sugando lá aquele gás e aquele gás vai direto ali para a câmara de combustão, fazendo com que crie uma mistura rica, tá certo? E o que acontece com a mistura rica? Vai passar bastante combustível lá para a câmara de combustão. A câmara de combustão não vai conseguir queimar por completo. O que vai acontecer? Vai passar aquele acúmulo de gases, tá certo? Combustível para a sonda lambda. E isso vai fazer com que crie um atrito, um confronto, tá certo? De informações da sonda lambda para o módulo. Ela tentando empobrecer aquela mistura que está bastante rica, tá certo? E isso vai fazer com que o seu carro fique tendo um consumo bastante elevado, tá certo? Por causa dessa tentativa de controle que a sonda lambda vai ter para tentar manter o seu carro com um funcionamento perfeito. O que acontece também quando essa válvula dá travada aberta, o carro fica com a machaleta irregulada, certo? Por causa disso, desse acúmulo de gases que está passando direto para dentro da câmara de combustão. E consequentemente, galera, está indo embora o seu catalisador, tá certo? Você vai logo perceber aquele cheiro enorme de combustível, tá certo? O carro se estiver no sol, tem dificuldade de partida, né? Principalmente os gols, assim que entrava essa válvula, é certo dele ter problema de partida por causa do acúmulo de gases, tá certo? Para testar, é só você retirar a válvula e soprar ela, sentido que vem do tanque para a dimissão. Você assoprando ali, se estiver passando o ar direto, é certeza que ela está travada aberta, tá certo? Beleza, galera? Vamos para o próximo comentário aqui. Temos agora a participação do nosso amigo Dudu Lima. Ele também participou do nosso vídeo, o funcionamento da eletroválvula do cânster. Ele pergunta, e quando o motor já atinge a temperatura ideal de funcionamento, e essa eletroválvula fica fazendo barulho como se fosse tucho batendo, isso é sinal de defeito nessa peça? A minha fica fazendo um barulho de tec, tec, tec. Simular ao barulho de um tucho descarregado. Meu carro é um Meriva 1.8. Seja bem-vindo, Dudu, ao nosso canal. Obrigado pela sua participação também, tá certo? O que acontece, Dudu? O que eu passei para ele, né, galera? O que acontece? Essa válvula, ela cria ali um pequeno desgaste e ela começa a apresentar esse barulho. Mas, como eu passei para ele, muitas pessoas não trocam, tá certo? Por quê? Porque ela apresenta o barulho, mas porém ela está tendo o seu funcionamento perfeito, tá certo? Ela não está alterando em nada. Ela apenas teve o desgaste e começa a fazer um barulho. Porém, outras pessoas trocam porque não aguentam. Eu sou assim. Eu, se eu estou andando no meu carro a escutar qualquer tipo de barulho, eu já fico, já, sabe? Eu não gosto. Então, a minha preferência é trocar logo. Mas, como eu passei para ele, fica a seu critério. Primeiro, verifique se ela está tendo o funcionamento correto, tá certo? Se ela não está tendo o funcionamento, se ela já está ali travada, né? Então, o melhor a fazer é substituir, tá certo? E outra, só vai parar de fazer esse barulho se substituir. Ok, galera? Não se esqueça, galera, de se inscrever aqui no canal, tá certo? Se é novo, se inscreva aí no canal. Compartilhe nossos vídeos aí para os seus amigos nos grupos do WhatsApp. do Instagram, do Facebook. Segue a gente também em nosso Instagram. E também na nossa página do Facebook. Arroba Oficina Mecânica Meu Car. E vamos agora aqui, as participações da galera, agradecendo por esse vídeo, tá? Se você ainda não viu esse vídeo do funcionamento da eletrovávola do campus, vou deixar aqui no final desse vídeo, tá certo? Para você ver, assistir esse vídeo. E lá estão explicando perfeitamente como funciona o sistema dessa eletrovávola, tá certo? De um modo bem fácil para que você possa entender, tá certo, galera? E vamos aqui para mais comentários. E temos aqui os agradecimentos, né? Da semana, nosso amigo Orly Carlos, que participou também do nosso vídeo aqui, a eletrovávola do campus, né? Ele fala, valeu pela explicação, me inscrevi. Obrigado, Orly Carlos, pela sua inscrição, tá certo? E a sua participação. Também temos aqui o nosso amigo Valdezi, ele que também dá os parabéns, né? Pela explicação de modo fácil para vocês poderem entender, tá certo? E temos também aqui a participação do canal Nova Chance Sul, NC. Fala também, excelente explicação. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Que participam aqui, que se inscrevem aqui e acreditam no nosso trabalho, tá certo? A gente só é capaz por conta de vocês, tá certo? Que vocês que participam aqui e deixam o seu comentário. Você que ainda não deixou o seu comentário, tem sua dúvida, deixe o seu comentário em qualquer um dos nossos vídeos. que assim que a gente visualizar, a gente vai responder a você, tá certo? E quem sabe na próxima semana, seja o seu comentário que esteja aparecendo aqui. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Vamos para mais comentário. E temos mais agradecimento aqui. Nosso amigo Reinaldo Paiva, ele participou do nosso vídeo Barulho na Barra Axial, Barra de Direção. Ele fala, parabéns pelo vídeo. O cara que tem vontade de aprender e cuidar do carro e também gosta de economizar uma grana com a mão de obra, vai com certeza gostar do seu vídeo também. Você é um dos meus. Muito obrigado Reinaldo pela sua participação, tá certo? Continua com a gente aí, tá certo? Pode deixar sempre o seu comentário, tiver sua dúvida, pode participar com a gente aqui, beleza? E vamos para mais comentário. E temos aqui a participação ilustre de nossos dois inscritos aqui do canal, bem participativos, né? Eles estão sempre participando, que é o nosso amigo José Fagner, né? E meu amigo Sandro Marques. Eles estão sempre aqui participando com a gente aqui no canal. Muito obrigado meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos, tá certo? Por vocês continuarem e acreditarem no nosso trabalho. Lembrando que esse meu amigo José Fagner, né? Ele foi um dos tal que... Do meus amigos que me deu o maior apoio, tá certo? Para continuar, né? Com esse trabalho, para ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado mesmo, amigo José Fagner, Pela sua compreensão e pela sua vontade, né? De querer me inspirar a fazer, a seguir em frente, tá certo? Enquanto isso, galera, se lembrem, quer subir na vida? Lutem, tá certo? Lutem. Porque enquanto um quer ver você subir, tem vários querendo derrubar você, tá certo? Vai subir na vida? Nunca perca a sua fé, tá certo? Sempre tenha fé, tá certo, galera? Então, ó, essa é a dica minha de hoje para vocês, tá certo? Um agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Continue com a gente aí. Próxima semana tem mais. Lembrando, sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá certo? Dessas e sexta-feiras sempre vindo novos para vocês. Valeu, galera! Fiquem todos com Deus!